Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é uma liturgia forte, é uma palavra dura até a respeito que põe em luz, que lança luz sobre as nossas atitudes para que nós vejamos a partir da luz de Deus os nossos atos. A primeira leitura retirada do livro do profeta Jeremias e o evangelho de hoje foram queridamente postos juntos pela igreja, isto é a igreja quando pensou, quando organizou o tempo litúrgico da quaresma e quando organizou os textos que nós ouviríamos durante a quaresma, selecionou estes textos, mas não apenas os selecionou, mas os quis juntos no mesmo dia, tanto a história aqui, o ensinamento de Jeremias, como esta parábola a respeito de Lázaro. E qual é então o ensinamento principal? O homem fechado a Deus, o homem que se esqueceu de Deus e que se fechou para os seus irmãos, não pode ser objeto da bênção divina. Esta é a palavra. Se você quisesse uma palavrinha que resumisse tanto a liturgia como a reflexão que será feita para que você meditasse no dia de hoje, você poderia tomar esta frase. O homem fechado a Deus e fechado aos irmãos não pode ser objeto da bênção de Deus, não pode ser abençoado por Deus. Pois bem, é a parte então dessa palavra que nós iremos lançar o nosso olhar sobre a liturgia de hoje. Isto diz o Senhor, Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito homem que confia no Senhor e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Meus irmãos, a palavra aqui deve ser, sempre foi compreendida pela igreja, não no sentido de que eu não confio na pessoa humana, que é maldito quem confia numa pessoa. Não, mas maldito quem põe a sua confiança nas coisas humanas, nas riquezas, na saúde, na fama, na beleza, nos bens. Maldito aquele que coloca a sua confiança nessas coisas, porque essas coisas passarão. O ensinamento clássico na Sagrada Escritura é, mais cedo ou mais tarde, tudo isso passará. Mais cedo ou mais tarde, toda a glória humana se transformará em pranto. Neste sentido, o Evangelho de hoje apresenta isso de uma maneira clara. Existia um rico, que durante toda a sua vida foi rico, e durante toda a sua vida deu banquetes esplêndidos. Isto é, ele teve nesta vida, que parece longa enquanto nela estamos, mas que veremos que é bem curta depois que dela passarmos. Isto é, enquanto estivermos nesta vida, parece que 80, 90, 100 anos é muito tempo, mas depois, meus santos, que nós morrermos e estivermos na presença de Deus, nós veremos que 100 anos para Deus são como ontem, que mil anos para Deus são como o dia que passou. Isto é, comparado com a eternidade, 100 anos não é nada. Pois bem, então esse homem viveu 100 anos, e viveu bem, e viveu na riqueza, e viveu na alegria. Muito provavelmente viveu na alegria, mas quando ele morreu, ele foi, diz aqui a palavra, ele foi enterrado e levado para os tormentos. Enquanto Lázaro, aquele pobre, que vivia à porta da sua casa, e que não conseguia se satisfazer nem com as migalhas que caíam da sua mesa. Isto é, esta expressão aqui, quer indicar o quê? Que aquele pobre coitado, não usufruía de nada da abundância que existia na mesa de Lázaro. Ele se banqueteava, e nem sequer se importava com aquele que passava necessidades, que passava fome, e que estava doente à porta da sua casa, porque diz a palavra, que os cachorros vinham lamber as suas feridas. Aqui nós vemos o quê? Que era um homem simplesmente, o rico, que nós não sabemos nenhum nome, era um homem que não se importava com a lei de Deus. A lei de Deus que mandava, o quê? Voltar o coração para o miserável, de recordar-se de quem sofre. Mas, aquele rico, não se importava com a palavra de Deus. Aqui, meus santos, é importante este ponto. O rico é condenado. O rico vai para o inferno, não porque seja rico, mas porque ele não se importava com a palavra de Deus, que o ensinava, não é apenas o Novo Testamento que nos ensina a ter misericórdia, mas já o Antigo Testamento isso ensinava, a ser misericordioso, a lembrar-se do peregrino, a dar acolhida àquele que não tem teto. Por quê? Porque Israel também foi peregrino e passou por necessidade. Então, a palavra de Deus já isso ensinava. Mas, aquele homem tinha o coração fechado para Deus, tinha o coração fechado para a lei de Deus, e porque tinha o coração fechado para a lei de Deus, tinha o coração fechado para os irmãos. Aqui, meus irmãos, uma vez contemplando esta cena, nós precisamos imediatamente aplicá-la a nós. Porque se a palavra de Deus for apenas objeto de estudo, e não de prática, de nada nos valerá. Então, nós olhamos para este rico, que foi condenado, não porque era rico, mas que foi condenado porque tinha o coração fechado aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus, à lei de Deus. E o seu coração? E o meu coração? Como é que é o seu coração? É um coração que é sensível à palavra de Deus? Isto é, que a palavra de Deus, quando proclamada, o meu coração é tocado. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu procuro colocá-la em prática. Quando eu conheço a vontade do meu Senhor, eu procuro observá-la. Se esta é a sua atitude, o seu coração é sensível a Deus. E você, meu santo, seja rico, seja pobre, seja saudável ou doente, você será objeto das bênçãos de Deus. espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor, no tempo oportuno, para uns e para muitos, já aqui nesta vida, consegue ver e provar a abundância das bênçãos de Deus. Para outros, e são poucos, provará apenas no final da sua vida. Mas uma coisa é certa, aqueles que esperam no Senhor, não se decepcionarão. Seja aquele que provará a bondade do Senhor, no final da sua vida, e verá que tudo teve sentido na sua existência, seja aquele que já na sua existência, verá a bondade de Deus e o seu auxílio. Mas todos aqueles que esperam em Deus, não serão confundidos, não se decepcionarão, verão que valeu a pena ouvir a palavra de Deus e procurar com todas as forças da sua vida, colocá-la em prática. Mas aqueles, livre nos Deus, de que dentre estes sejamos contados, mas aqueles que se tornam insensíveis à palavra de Deus, sejam ricos, sejam pobres, sejam doentes, ou saudáveis, mais cedo ou mais tarde, e verão, quão triste é aquele que põe a sua esperança nas coisas, nas coisas do mundo, naquilo que a traça corrói e a ferrugem destrói. Isto é, pedir a Deus esta sabedoria para voltar o coração para as coisas do alto. Pedir a Deus a graça da docilidade para ouvir a sua palavra e levá-la em atenção para ouvindo a palavra de Deus exorçar-se por colocar em prática. Porque vejam aqui mais adiante, vai então, estão lá, Lázaro e o rico, o rico está nos tormentos, olha para o seio de Abraão, olha para lá onde Abraão estava e vê que Lázaro está numa felicidade. e diz, Abraão, pai Abraão, pede que Lázaro mole a ponta do seu dedo e me refresque um pouco. E Abraão diz, não pode, porque há uma distância muito grande entre nós. Pai Abraão, manda então que Lázaro vá aos meus irmãos e diga a eles e os alerte para que eles não caiam na mesma atitude que eu. E Abraão diz, olha, se eles não ouviram Moisés e os profetas, não vai ser um dos mortos que eles vão ouvir. Aqui mostra, mais uma vez, a profunda, a dureza de coração na qual o rico estava e que provavelmente os seus irmãos também. Isto é, um fechamento tal de coração que digo, não vai adiantar nem se um dos mortos ressuscitar e for até eles pregar a palavra, não vai adiantar, eles não vão ouvir. Sabe o que é interessante? Que na história de Israel é um outro Lázaro, mas houve um Lázaro que voltou dos mortos. Lázaro, o irmão de Maria, Lázaro, o irmão de Marta, ele voltou dos mortos e ele pregou a palavra e os fariseus ouviram? Não. Desejaram o quê? Nós temos que matá-lo também, porque senão vai todo mundo se converter. Foi esta a palavra dos fariseus quando viram Lázaro que tinha voltado da morte que tinha ressuscitado. Aqui mostra, meus santos, que quando a dureza se instala no nosso coração, nós nos tornamos insensíveis e não apenas insensíveis, nós nos tornamos inimigos da verdade. Isto é, nós não apenas não queremos ouvi-la, como ela se torna intragável. E a esta situação de dureza de coração, todos nós podemos chegar, meus santos, quer sejamos não-religiosos, quer sejamos praticantes da religião. Os fariseus eram bem religiosos, mas com um coração bem duro à vontade de Deus, à verdade. Nós, que estamos aqui na missa, nós somos religiosos, mas isto quer dizer que necessariamente nós somos abertos à vontade de Deus. Isto quer dizer que necessariamente nós somos dóceis aos impulsos do Espírito Santo. Isto quer dizer que necessariamente nós estamos abertos à vontade do Senhor que quer transformar a nossa vida e converter o nosso coração. Não necessariamente. Por isso, meus santos, nesta segunda semana do tempo da quaresma em que nós aqui entramos e nos colocamos em batalha para mudar este homem velho, esta mulher velha que existe no nosso coração, peçamos a Deus duas graças. Você pode pedir outras, mas eu aconselharei duas em particular. Primeiro, pedir a Deus a sabedoria de colocar nele, nas coisas do alto, nas coisas do céu, a nossa alegria. Isso não quer dizer, meus santos, que você não vai trabalhar para ganhar o seu salário, isso não quer dizer que você não vai cuidar da sua saúde para desfrutar de uma boa saúde na sua vida, isso não quer dizer que você não vai cuidar da sua casa, isso quer dizer que o seu coração, se for um coração sábio, estará preso nas coisas de Deus e que você contemplará e usará de todas as coisas como aquilo que elas são, passageiras. Tudo isto um dia ficará. O meu coração vê Deus como a minha maior riqueza, como o principal na minha vida, mais importante do que os meus bens, mais importante do que a minha saúde, mais importante do que os meus filhos, mais importante do que o meu casamento, mais importante do que até mesmo a minha vida neste mundo. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. É a primeira sabedoria. A segunda que é consequente dessa, que sejamos dóceis à sua vontade, que sejamos dóceis às inspirações do Espírito Santo, que sejamos dóceis ao mandamento de Deus, que aqui, como Jesus mesmo resumiu, está no amar a Deus e no amar o próximo. Nós não podemos, meus santos, passar o tempo da quaresma sem crescer no amor ao irmão. Aqui, não apliquemos apenas, também, sem sombra de dúvida, mas não apenas ao irmão pobre, financeiramente falando, mas crescer no amor ao irmão chato, àquele parente inconveniente, àquele parente que tem uma língua grande e que às vezes nos calunia, aquele nosso vizinho antipático, aquela pessoa que não nos quer bem, pois bem, crescer no amor a essas pessoas, crescer no amor ao irmão que, na verdade, se comporta comigo como um inimigo. É bonito, meus santos, de falar, mas vocês sabem muito bem, na prática da vida de vocês, na nossa prática da vida, que não é fácil amar este irmão difícil, antipático, inconveniente, mas, se quisermos, meus santos, ser objeto da bênção de Deus, precisamos nós também estar dispostos a ser bênção para os nossos irmãos e, principalmente, aqueles que, pelo menos para nós, menos merecem. Peçamos a Deus a graça de um coração sábio que veja nele a nossa maior riqueza. Peçamos a Deus a graça de um coração dócil para que nos deixemos mover pela vontade do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.